No Piauí, nos primeiros meses deste ano, 2018, seis trabalhadores já morreram vítimas de acidentes no trabalho. O número é metade do total de mortes durante todo o ano de 2017. Todas essas mortes aconteceram no setor da construção civil, especialmente em situações que envolveram trabalho em altura. E este é o mês de lembrar a importância de prevenir esse tipo de acidente. É o Abril Verde. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a Procuradora do Trabalho, Maria Helena Rillo. Bom dia, doutora Helena. Tudo bem? Tudo bom. Bom, este mês é o mês de lembrar, de prevenir esse tipo de acidente. A gente já tem, em menos de seis meses, metade dos acidentes registrados em todo o ano de 2017. Especialmente na construção civil, que o Ministério Público do Trabalho faz junto a essas empresas para prevenir esses acidentes. Essa situação é bastante preocupante, porque nos alerta que o que a gente tem feito até agora não tem conseguido reduzir o número desses acidentes. E o dia a dia, Nádia, nos mostra que os acidentes, eles acontecem sempre em razão do descaso. Eles não são obras do acaso. Todos eles são perfeitamente previsíveis e evitáveis. E o que a gente vê é que as empresas continuam trabalhando com o improviso e não adotam uma cultura efetiva de prevenção, de gerenciamento de riscos. Os programas de controle de risco e de acompanhamento da saúde do trabalhador, eles são considerados um entraves para a produção. Eles elaboram de forma meramente formal, apenas para mostrar para a fiscalização, engavetam e não cumprem o que está ali prescrito. E aí, continuam tendo o resultado disso. São as mortes, as lesões e os adoecimentos. Um prejuízo para toda a sociedade e também para a economia. Porque a Previdência, só nesse primeiro trimestre de 2018, ela gastou com acidentes, tratamentos de saúde e pagamento de benefícios, um bilhão de reais. Doutora Maria Aline, essa realidade do Piauí é uma realidade reproduzida também no Brasil. Os números de pessoas envolvidas em acidentes no trabalho são preocupantes também em outros estados? O Brasil ocupa o quarto lugar em número de acidentes de trabalho no mundo. Ele fica atrás de países como China, Indonésia, Índia. Países que não têm uma legislação tão rigorosa quanto a nossa. Nós temos uma excelente legislação, um excelente programa de controle de riscos. No entanto, as empresas ainda não observaram a importância de cumprir esses programas. Esse Abril Verde tem sido marcado por muitos eventos para disseminar essa ideia de, por exemplo, tirar das gavetas e colocar em prática esses projetos. Ou esses programas que exigem esse controle de risco. Exatamente. A proposta do Abril Verde é alertar toda a sociedade que esse é um problema de todos. Quem arca com o custo da previdência é a sociedade. Somos nós com nossos impostos. A empresa também tem que compreender que a vida do trabalhador tem que ser protegida como uma forma de investimento e não como um custo. Tem que ser feita uma análise verdadeiramente econômica para verificar que isso é um investimento para o futuro. São dias que o trabalhador fica preso em casa, então é riqueza que se deixa de produzir. Então é isso que o empregador tem que verificar e ele ainda não conseguiu fazer essa avaliação. Existe mais alguma programação até o final do mês do Abril Verde? O dia é 28 de abril, o dia em homenagem às vítimas do trabalho. Amanhã, né? Amanhã. Então nós realmente já estamos no final. Hoje estamos já encerrando essa campanha que veio durante todo o mês em todo o país. Vários órgãos, não só o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho. Os sindicatos de engenheiros e técnicos de saúde e segurança. Ontem nós tivemos um evento muito bom com um seminário, com a participação de vários órgãos cujo público principal eram engenheiros e técnicos de segurança, que são eles que estão no dia a dia da empresa. Os médicos do trabalho também. Médicos do trabalho também estavam participando desse evento ontem. Alguns empresários. Então, enfim, foi um evento muito rico em discussões, com o propósito de garantir que todos esses profissionais envolvidos possam realmente exercer sua atividade e conseguir um resultado. Eu queria agradecer a doutora Maria Helena Rego, procuradora do trabalho. A gente fala em seis mortes registradas em 2018, só na construção civil. Aliás, todas as mortes sem acidente de trabalho, bovê na acidente de trabalho, todas na construção civil. E só no Piauí. Só no Piauí, esses números que a gente está falando aqui agora. Muito obrigada, doutora Maria Helena. Um bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia.